meu canal, quero falar o que é, e como vocês viram no minutinho, vai começar uma série muito incrível, mas talvez amanhã ela comece, então fiquem ligados aí no meu canal, se inscrevam pra não perder a notificação, essa série vai ser bem grande, então foi isso o vídeo, falou, tchau!